Alejandro Marquez faz a igualdade na muralha. É um cruzamento teleguiado por parte de Rafi Guitano, mas a impulsão de Alejandro Marquez também é muita de cabeça. O do empate para o Asturio. É um grande cruzamento, é um grande cabeceamento. É um avançar de grande qualidade e já vimos aqui a impulsão, os movimentos que ele faz, o aproximar para matar no peito com a companhia que vem de frente, está a fazer movimentos de grande qualidade. O golo é espetacular, é um grande trabalho ali em linha média e é um grande cabeceamento. O xilhózi foi lá acima, mas o ponto de dança do Asturio vinha embalado, ou seja, enquanto o xilhózi está parado e sobe, o ponto de dança do Asturio é um grande cabeceamento de Alejandro Marquez, falavas de Messi, ele que fez formação no Barça. Este Alejandro Marquez não chegou à equipa principal, mas só o lá ter estado.